Eu tava aqui navegando, conversando com o gringo, né? E do nada ele me passou a Steam, mano. E deu esse tipo de entrar na Steam, né? Entrar no 3D Link dele pra ver. Mano, o cara tem muitas skins, rapaziada. Eu queria dar uma mostrada pra vocês, porque eu acredito que vocês nunca viram tantos skins assim, tipo, no inventário, não sei. O Cachorro 37 tem muita skin, pá. Mas, mano, olha... É, eu vou mostrar pra vocês. Mas, antes de tudo, rapaziada, eu queria avisar pra vocês aqui no CSGO.net, mano, que todo mundo que estiver depositando com o cupom DNX e ganhando 40% de bônus. Lembrando, mas você ganha 40% de bônus, mano. Vai lá, deposita. Tá tendo sorteio de uma Shadow Dagas, mano. Pouco usada, é muito lindinha. Com o cupom DNX nesse mês, se você depositar 10 dólares, 1 dólar de cada vez, você tem 10 entradas pra um sorteio de uma faca muito zíquica. 3 stonks pra depositar no cupom DNX. É utilizar o cupom DNX, é ganhar brinde, é ganhar 40% de bônus e ainda participar do sorteio de uma faca. E cada vez que você deposita um dólar, é uma entrada, mano. Então, você vai ter muitas entradas e muitas chances de estar ganhando uma faca de quase 500 reais. E é muito profite. Tem uma galera que tá querendo depositar aí e tá falando, DN, eu vou depositar no seu cupom, eu vou depositar... Então, deposita, pai. Porque você tem uma chance de ganhar uma faca muito linda. E, além disso, mano, você tem a chance de ganhar os brindes. Como assim, brindes, DN? Olha pra você ver o tanto de brinde que eu vou dar pra vocês. A gente, AK-47, dependendo se você depositar um pouquinho a mais, entendeu? Mano, skins tops, tá ligado, rapaziada? Skins tops, AK-47 assim, tá ligado? E, mano, e, véi, muitos itens. Mano, só de você depositar lá, você vai ganhar 40% de bônus, entendeu? Se você depositar 100, você vai ganhar 140, 40 dólares de graça, tá ligado? Vai ganhar skins de graça, mano, e ainda participar de um sorteio, pai. Então, mano, é só esse mês. Se você quiser depositar, deposita lá agora. Já preenche o formulário que tá aqui na descrição pra participar, beleza? E dá-lhe, dá-lhe. Bom, rapaziada, eu tô aqui com o inventário dele. Inclusive, rapaz, ele já tá até meio que um vaque-vaque, né, mano? Ele tomou um ban aqui, véi. Ó, pra você ver, tomou há 300 dias. Eu vim enviar uma trade aqui pra ele. Eu falei, não, vou aproveitar, vou gravar, né, mano? Ó, eu acho que isso aqui seria só um estoque. Eu não sei se é só essa conta dele. Ele deve ter muita conta mesmo, tá? Esse é só uma das contas dele. Olha pra vocês verem, rapaziada. Só a aba de início do malandro, mano, olha. Vem uma luvinha muito top. Vem também uma faca Talon Zika do baile, mano. Vamos ver as mais especiais aqui, velho. Essa faca Talon. Essa aqui nem se fala, né? Canivete Borboleta Doppler, de 10 mil reais, mano. Só pra começar. Outra, uma aqui, só jogada aqui no inventário aqui. Uma WP Dragadê, né? WP Fade, né, mano? Nova de fábrica, linda, linda, linda. Mano, ele é cheio de faca, cheio de skin, cara. Deixa eu ver essa skin. 0.03, mano, mas tá muito linda, véi. Só esse adesivo que não combinou, né, pai? Mas aí, coloca um cronfoil aqui na ponta. Fica, mano, pouco usado Star Trek. Nossa, mano, tá muito linda mesmo. Essa M4zinha top. 300 contas essa M4, mano. Vai brincando, véi. Só nessa primeira página aqui tem cheio de skins lindas. Vamos pra segunda aqui. Vamos ver se tem alguma skin especial. Nossa senhora. Olha se não é essa... Nossa, mano. Que isso, meninão. Olha a skin. Nossa, 0.007, véi. Aqui é o Black Side, né, mano? Olha, mano, quase 8... Mano, tem uns 70% fade aqui, véi. É, deve valer um... Tem um repay por isso, véi. E tá aqui, ó. Tá aqui nossa faquinha, mano. Tá diferente. Essa aqui, Doppler. Ai, Medusa, cara. O cara tem uma Medusa aqui jogada. Assim, sem querer falar muito. Uma Medusa. Desadesivo muito feio que ele coloca no trem, né, véi? Ai, essa aqui é bem desgastada. Não é que nem... Não é normal não, véi. Mas é caro mesmo assim. É caro, mano. É caro, véi. Tá valendo o quê? 9, 10 mil reais. Mais de 10 mil, né? Esse aqui é o valor da Stink. Tem mais uma Carambit Doppler aqui, né, mano? Topzera, véi. Mano, se vocês for lá no cupom do NX, ó. Estourar o cupom do NX, quem sabe no próximo mês nós sorteio uma Carambit Doppler pra vocês. Tem chance, né, pai? Tem chance. Olha que luvinha mais linda, cara. Que luvinha mais linda. Deixa eu ver essa luvinha em game, véi. Ela é pouco usada, mano. Nossa, mano. Eu sei que imagina você jogando com um kitzinho desse aqui, ó. AWP, uma faca, tábulo, é... Degradeiro. Mano, eu tava safe demais. Nossa, essa baioneta é linda demais, mano. Tô demais, véi. 0.02, nó linda demais, cara. Cê tá doido. Mais uma, mano. Mais uma. Véi, eu... Galera, quantos que vocês acham? Antes de eu olhar, antes de eu mostrar pra vocês, quantos que os senhores acham que dá o inventário desse hermano, velho? Fora que ele tem uma aqui testada em campo. Deixa eu ver o float dela. 0.36, tinha até 5 mil conto, véi. Eu tenho uma dessa aqui, tá ligado, rapaziada? Tá o valor estimado... Nossa, 354 mil reais, mano. Quanto que vocês chutaram? Comenta aí pra gente saber. E lembrando, guys, que, ó, o inventário desse mês de agosto, pai, vai ter o sorteio garantido pra vocês dessa... Olha aqui, mano. Que coisa mais linda, véi. Se eu fosse vocês, ia lá agora depositar no Pone X. Olha aí, mano. Shadow Dags. Eu tô apaixonado na Shadow Dags. Deixa eu ganhar uma Shadow Dags dessa novinha, mano, de fábrica, quase. Dá-lhe, dá-lhe, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Um grande abraço, valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.